Agora vai. Foi, Mari. Olá, boa tarde a todos. Pedimos desculpas antes de mais nada por essas dificuldades técnicas que fizeram com que a gente começasse atrasada, atrasadas porque estamos entre mulheres, mais essa mesa do ciclo de debates, escola antirracista, construindo comunidades afirmativas, mas o atraso não diminui a nossa alegria de estarmos aqui juntas, eu, Rafaela, Elibaió e Fernanda Souza, para apresentar esse projeto que elas são as autoras. Mas antes de contar um pouquinho sobre o projeto, a gente tem alguns avisos e queria falar que temos sorteios também. Então, para quem estiver participando e acompanhando a transmissão pelo YouTube, aí no chat do YouTube vai ser postado um Google Forms para vocês preencherem com os dados de vocês para concorrerem a duas obras. Eu vou mostrar quais serão as obras agorinha para vocês. Quem preencher o Google Forms vai concorrer a essas duas belíssimas obras por um feminismo afro-latino-americano, da Lélia Gonzalez, publicado pela editora ZAR, e Cadernos Negros, volume 42, pontos afro-brasileiros. A mesa que a gente está fazendo agora, com um pouquinho de atraso, é essa daqui, afirmação, apresentação do projeto por uma escola afirmativa, construindo comunidades antirracistas. Esse é um projeto que vocês vão ver, a Fernanda e a Eli vão apresentá-lo em todas as suas partes. Ele está disponível para vocês, educadores, professores e interessados, fazerem o download deles para conseguirem ler no detalhe e terem acesso às indicações e bibliografia. Ele está disponível no site da Companhia das Letras, www.companhiadasletras.com.br barra sala do professor. Aqui, vocês vão clicar nele e conseguir fazer o download. E aqui a gente também tem a programação completa do evento para vocês acompanharem as mesas de amanhã. Vou parar de dividir a minha tela e, sem mais delongas, vou apresentar as autoras desse projeto. A Fernanda Souza é bacharel e licenciada em Letras e doutoranda em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP. Ela é bolsista FAPESP com o projeto Sente o Negro Drama, Vai, Tenta Ser Feliz. As ambivalências do Negro Drama nos diários de Lima Barreto e Carolina Maria de Jesus. Nessa pesquisa, ela investiga relações possíveis entre literatura e música, diário e rap, Narrativa e Experiência, Escravidão e Liberdade. A Eli Baió é educadora das infâncias na perspectiva das pretagogias e da educação infantil decolonial e professora do curso de pedagogia da Faculdade Zumbi dos Palmares. Ela atua na formação de professores com base na Lei 10.639 de 2003. Antes de passar a palavra para elas, eu queria retomar um pouquinho a trajetória desse projeto. Esse projeto está sendo gestado há mais tempo do que uma criança. Uma gestação longa, mas com um caminho muito bonito e auspicioso. Quem começou e trouxe a ideia para que a gente, dentro do Departamento de Educação da companhia, começasse a desenvolvê-lo, foram a Patrícia Metzler, que é divulgadora do departamento, percebeu essa demanda nas conversas com as escolas, que tinham muita dificuldade de pensar a educação de uma perspectiva antirracista e de como a literatura poderia ser uma aliada nisso. Ela, conversando com a Débora Medeiros, que também trabalhava no Departamento de Educação, ficaram empolgadíssimas e levaram adiante essa ideia. Fizeram contato com a Eli Baió, fizeram contato com a Fernanda Miranda, primeiramente, e fizeram uma primeira versão do texto. Depois a Fernanda Souza se integrou ao time e quando elas estavam compondo esse projeto, elas falaram, olha, é muito bacana a gente trabalhar com literatura para pensar o desenvolvimento de estratégias para a construção de uma comunidade escolar afirmativa e antirracista. Mas tem muitos livros que são publicados por outras editoras, principalmente por editoras pretas, que estão há muito tempo fazendo essa literatura circular. Então, faria sentido também trazê-las para dentro do projeto. A gente escutou o conselho, a sugestão, e começou um processo muito bonito de entrar em contato com diferentes editoras e também com editoras que publicam intelectuais negros e que discutem também a questão do antirracismo. E formou-se, assim, esse coletivo de 11 editoras que estão aqui reunidas e promovendo esse evento. Porque, afinal de contas, a causa e a temática do antirracismo, a educação e a literatura, é uma causa que está acima de qualquer catálogo. Ela é uma causa de toda a sociedade, de todas as editoras. Então, queria agradecer a Maza, a Palas, a Quilomboji, a Editora Perspectiva, ao Grupo Autêntica, a Nandiala, a Malê, a Aziza, a Oralituras e a Boitempo por terem topado essa aventura e que estão se reunindo conosco a cada 15 dias para a produção desse evento e para a continuidade desse projeto que continuará falando de educação e antirracismo. Então, acompanhe as redes sociais dessas editoras e, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Fernanda, que vai fazer uma breve apresentação do projeto junto com a Eli Baião. E mandem perguntas pelo chat, não deixam de se inscrever para o sorteio. Boa tarde a todo mundo que nos assiste, boa tarde ao pessoal da Companhia das Letras que está aqui junto com a gente na transmissão, boa tarde, Rafa, Eli. Queria, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que está assistindo, agradecer a Companhia das Letras pelo convite para estar aqui hoje na apresentação, agradecer às editoras que também fizeram parte, fazem parte desse projeto. Me sinto muito honrada e feliz de estar compondo essa equipe. Como a Rafa comentou, eu entrei depois nesse projeto, quando eu entro na perspectiva de fazer a preparação e revisão do texto, inicialmente, mas depois eu pude oferecer algumas contribuições do ponto de vista da necessidade de pensar relações possíveis entre a literatura negra ou a literatura de autoria negra e a produção literária indígena também. Algumas contribuições no sentido de pensar o quanto que esse catálogo não é uma iniciativa inédita ou revolucionária, porque ela se insere em uma tradição, em uma longa história, de editoras, movimentos literários, pesquisadores, escritores, enfim, uma longa história de pessoas negras preocupadas e que lutaram para buscar afirmar a sua produção cultural, a sua produção literária. Então, no catálogo, vocês poderão ver algumas informações sobre o Quilomboje, que foi fundado em 1978, enquanto movimento literário negro formado por escritores negros aqui de São Paulo. Então, ver informações em relação à legislação, o quanto que esse trabalho está ancorado numa perspectiva da legislação educacional, da Lei nº 639. E aí, é muito importante, eu gosto muito de frisar uma coisa que eu disse numa outra mesa que eu pude participar, da Companhia das Letras, o quanto que, eu chamo de onda, porque às vezes a sensação é que alguns temas eles ficam em evidência e depois eles perdem a força, mas espero que isso não aconteça. A gente está vivendo uma espécie de onda antirracista, a gente tem uma série de publicações saindo por diferentes editoras, filmes, eventos, mesas. Eu diria que esse ano, depois da Covid, o tema dos temas mais discutidos, se não o segundo tema mais discutido, foi o racismo. Especialmente no Brasil, a gente viu programas como Roda Viva recebendo personalidades negras, como Djamila Ribeiro, Silvio de Almeida, fantástico, fazendo reportagens, enfim, essa é uma questão que ganha muita força. E por ter ganhado muita força num momento como esse, muitas vezes a gente pode pensar, sobretudo se a gente considera quanto o Brasil historicamente procurou impitar na esfera pública o debate sobre racismo, muitas vezes pode criar a sensação de que esse é um debate novo, de que esses livros que estão saindo agora estão criando uma tradição, ou agora tem mais escritores negros, tem muito mais escritores negros do que tinha no passado, de que agora os negros estão escrevendo, quando na verdade existe uma longa tradição, uma longa história marcada pela produção literária de pessoas negras. A gente tem a Lei 10.639, que instituiu obrigatoriedade do ensino de história e cultura brasileira, tendo validade, sendo sancionada em 2003. Então, já são quase 20 anos dessa lei, e pensar que esse catálogo surgir, ser produzido em 2020, diz muito também do quanto nós ainda estamos engatinhando em vários sentidos para fazer com que o debate antirracista nas escolas, em todas as feiras da sociedade, seja, de fato, incorporado. Então, eu pensar que iniciativas como essa e tantas outras, elas ganham essa repercussão e essa força com atraso, com atraso histórico, por N questões. Entender que isso faz parte de uma dinâmica muito mais ampla. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar. A outra coisa que eu quero frisar aqui, antes de começar a falar mais do catálogo, comentar algumas questões que o catálogo apresenta, é pensar que a gente tem, muitas vezes, uma concepção de leitor que é muito homogênea, ou muito neutra. A gente pensa, vamos formar leitores. Mas que leitores são esses? Pensar leitores no Brasil é pensar qual é a composição étnico-racial, de classe geográfica da população. E a população brasileira é muito diversa. E, muitas vezes, a gente projeta uma noção de leitor que é uma noção neutra e essa neutralidade está ligada a uma reprodução da branquitude. Porque você vai projetar um leitor que, muitas vezes, não é negro. Você vai projetar um leitor descorporificado. E acho que esse projeto veio para dizer também que a gente precisa situar as leituras dentro de uma perspectiva que reconheçam as diferenças de antemão. E aí, uma coisa que é fundamental se alimentar, por exemplo, existe um autor chamado Stanley Fish que ele estuda leitura e recepção. E ele tem um conceito chamado comunidades interpretativas. Ao longo da história, diferentes comunidades interpretativas são formadas. Essas diferentes comunidades interpretativas são formadas por leitores que tendem a ler os textos a partir de uma série de valores, práticas e sentidos em comum. E essas comunidades interpretativas, elas coexistem. não é como se houvesse apenas uma comunidade interpretativa. Existem várias. E agora, mais do que nunca, a gente está formando, construindo continuamente uma comunidade interpretativa antirracista, mas que já existe há muito tempo, no sentido de que já existe uma luta com o movimento negro para afirmar a produção literária negra. Mas agora, essa comunidade interpretativa antirracista está se esfraiando e ganhando cada vez mais pessoas não negras. Eles também estão compondo essa comunidade e procurando também ler os textos e pensar sobre eles considerando essas dimensões. E essas comunidades interpretativas, elas têm um horizonte de expectativas. Quando elas se defrontam com um texto, elas têm também uma série de valores que enraizam o seu olhar sobre o texto. E aí, é importante salientar que hoje em dia, considerando todos os avanços, as redes sociais são cada vez mais booktubers negras, mulheres negras, homens negros, são canais no YouTube falando de livros, páginas, etc. existe uma demanda de se ver representado, existe uma demanda por ler livros em que a gente possa se reconhecer, e essa demanda cada vez mais está sendo incorporada inclusive por pessoas que não são negras, porque o debate sobre racismo é um debate que envolve a todos. Então, eu pensar que esse catálogo, muito mais do que produzir, ele está sendo lançado em função também de atendimento a uma demanda, existe cada vez mais essa demanda e esse catálogo busca contribuir com essa demanda de uma maneira responsável, ética e comprometida de fato com o debate antirracista. Então, a pensar que a maneira como as coisas estão constituídas agora é muito diferente. Então, a gente tem uma comunidade interpretativa antirracista muito sólida em que você tem, por exemplo, um rechaço, às vezes uma recusa, uma discussão cada vez mais ampla sobre, por exemplo, autores como Monteiro Lobato, mas mais do que isso, a necessidade de incorporar e dar protagonismo a essas produções negras. Então, acho que é importante pensar isso, que existe essa demanda e aí essa onda, na verdade, precisa ser pensada enquanto parte de uma, enquanto, digamos, o ápice de uma luta histórica que foi sendo constituída no Brasil, ferro e fogo, para que essas questões fossem levadas a sério. Então, a ideia com esse catálogo é pensar, sobretudo, como transformar esse desejo, esse ímpeto, esse compromisso de ser antirracista em uma prática, de como a gente precisa incorporar esse discurso de eu sou antirracista, eu quero debater racismo numa prática pedagógica que se fundamente nisso e não numa prática pedagógica que isso aconteça em maio, novembro ou em algumas datas especiais. E é pensar muito a noção de comunidade, não é simplesmente sala de aula, envolve a comunidade escolar como um todo. Então, uma palavra que vocês, no catálogo, vocês vão encontrar muito mais a palavra comunidade do que sala de aula, porque a ideia é que essas produções, esses trabalhos todos que foram membros no catálogo, possam contribuir para com a comunidade escolar, inclusive com as famílias dos alunos. Então, a ideia é que seja muito amplo. Aí você pode dividir a tela agora, Rafa, por favor. Posso sim, mas vamos ver isso. Pode ir falando que eu já vou dividir, tá bom? Ah, tá, beleza. Então, agora a Rafaela vai colocar para você, vai projetar para vocês o catálogo, vou comentar algumas questões relacionadas a esse catálogo, entendendo, mais uma vez, como esse catálogo é uma contribuição feitas por várias mãos e não um manual, não é um manual pedagógico de como trabalhar essas questões da sala de aula, mas é, acima de tudo, um trabalho informativo, que busca orientar o trabalho de professores repertoriar, entendendo que nós temos uma vasta produção que muitas vezes a gente nem acaba conhecendo porque são produzidas por editoras pequenas ou por editoras que não têm a mesma visibilidade como uma grande editora tem, são trabalhos muitas vezes que numa editora que publica muitas coisas acabam também não ganhando o mesmo espaço, enfim, existem muitas barreiras para a gente conhecer essas obras. E aí, Rafa, você deixa eu mostrar um pouco as capas dos livros, o início do catálogo já tem todo esse apelo imagético de a gente ver capas que já evidenciam essa pluralidade, essas diferentes histórias, diferentes autores. É importante já salientar antes de chegar nessa parte que os livros escolhidos, os livros que foram escolhidos, foram selecionados para compor os programas de leituras que foram criados, não foram escolhidos por mim, foram escolhas feitas pelas editoras que cada uma recomendou obras do seu próprio acervo para compor esse material e obras que estivessem alinhadas com as discussões que a gente apresenta no catálogo, certo? E aí nós temos algumas obras que compõem o nosso catálogo. Aí a gente tem um texto que traz algumas discussões sobre alinhamentos para uma educação antirracista e em que uma das grandes perguntas é como a literatura pode colaborar para uma educação antirracista. Pensando o quanto a literatura pode contribuir também para o letramento racial, entender o letramento racial como uma prática de leitura que reconhece, que não só reconhece as diferenças, como tenta, a partir desse reconhecimento, tentar transformar a maneira como as relações estão hierarquicamente desenvolvidas, estruturadas desigualmente. E aí tem uma série de reflexões ao material que não é muito exaustivo e longo, porque a ideia é que ele possa ser, ele possa ser ajudando a medida certa os professores e já dar um caminho para que ele possa se aprofundar. E aí uma das grandes questões em relação a esse material é entender que pensar a literatura como uma ferramenta que pode colaborar para a luta antirracista não significa instrumentalizar a literatura em sala de aula. Então, eu vou apresentar a quarta de despejo em sala de aula para combater o racismo. Então, eu vou pegar o diário da Carolina e vou fazer uma discussão só sobre racismo em relação ao que ela passou na vida dela. Não. Muito mais do que isso, a obra é pensar como a literatura, considerando a maneira como ela se estrutura do ponto de vista da linguagem, pode permitir que os alunos e os professores da comunidade escolar reflitam sobre essas questões que marcam a sociedade brasileira a partir de uma dimensão do sensível, a partir de uma dimensão cuidadosa. O Moni Sodré fala muito que você não combate o racismo a partir de um discurso racional, linear, mas a partir de estratégias sensíveis que mobilizem nossos afetos, mobilizem nossa sensibilidade, mobilizem aquilo que há de mais pulsante em nós e é pensar como que essas obras todas que compõem o nosso material não são obras que servem ou que devem ser utilizadas apenas para discutir o racismo, porque essas obras estão trazendo questões humanas, mas a partir de diferentes perspectivas de vida, a partir de diferentes lugares sociais. Então, é possível discutir maternidade, amor e várias outras cidades em Carolina Maria de Jesus. É possível discutir questões ligadas ao luto em um avesso da pele, que é um dos grandes sucessos desse ano, uma das grandes obras que foram lançadas esse ano, no Jefferson Tenório. Então, é pensar que essas obras não estão aí para serem abordadas de saúde, para combater o racismo, fazer essa instrumentalização, mas pensar como elas convidam a uma reflexão sobre o mundo de uma maneira mais ampla. Então, essa é uma coisa que eu queria colocar. e aí, põe lá de novo no sexto ou oitavo, que agora eu vou comentar e aí já passar a bola para a Eli. Então, gente, a gente tem aí, por exemplo, foi separado o material para as diferentes etapas da educação básica, a Eli vai falar da primeira infância e eu vou só comentar um pouco de como que isso está articulado. Então, nós temos do sexto ao oitavo ano obras que foram selecionadas, como eu disse, pelas editoras, essas capas em destaque de livros que querem dar mais atenção, mais visibilidade, que podem ser muito importantes para discutir essas questões e aí tem aí, objetivo. O que pode ser feito com essas obras em sala de aula, considerando a idade dos alunos, o período no qual eles se encontram, que é pensar, trabalhar dimensões da cosmovisão africana e indígena, já mobilizar a acessibilidade dos alunos para pensar para além desse mundo que a gente vive, para além desse olhar capitalista, individualista, essa sociedade que a gente é educada. Então, são algumas obras que já provocam, já podem suscitar em sala de aula um olhar para outras culturas, para outras maneiras de se relacionar com o mundo. Pode passar, Rafa, para o próximo? Aí a gente tem, por exemplo, do nono ano em ensino médio, que aí já pode levar outras discussões ainda maiores para os alunos, e aí, nesse caso, inclui, inclusive, obras teóricas. A gente tem Bell Hooks, que escreve de uma maneira bastante acessível, ela se fundamenta enquanto uma intelectual que procura dialogar com diferentes públicos, e a gente tem os cadernos negros, racionais, que saem pela companhia das letras, Sobrevivendo no Inferno, O Abesso da Pele, entre outras obras, enfim, essas são as questões de destaque, mas nós temos uma grande lista que vocês podem acompanhar e separado por editora, procurando já, assim, facilitar o trabalho dos professores, das pessoas interessadas para comprar os livros. E aí, a gente já tem alguns temas que você já pode, outros temas que você pode discutir, já é possível começar a falar de questão da interseccionalidade, de como nós não podemos separar, tipo, a mulher, mulher, negra, bissexual. Não, como a gente precisa pensar tudo junto, incorporar e ver como as diferenças atuam de uma maneira intrincada, já é possível discutir a noção de branquitude, possível discutir a tolerância religiosa, mas tudo isso foi a partir da literatura, entendendo isso a partir dos mundos que a literatura cria. Foi dado para pensar a questão dos vestibulares, alguns escritores que estão nos vestibulares, enfim, aí a gente tem a possibilidade de reconstruir imaginários identitários a partir dessas discussões, formando sujeitos para o futuro, considerando que no ensino médio os alunos estão no ensino médio, não no ano, especialmente no ensino médio, os alunos estão cada vez mais tendo opiniões próprias, se posicionando, e saem dali muito formados enquanto sujeitos, e a maneira como eles saem do ensino médio influencia muito a maneira como eles vão navegar o mundo depois da escola. Pode passar. E aí, gente, em seguida, a gente tem prepara para os professores, formação de professoras e professores, e aí é uma alusão ao título de um livro da Barrux, que vale a pena procurar, Ensinando a Transgredir, e aí a gente tem algumas obras que podem colaborar para a formação dos professores, a gente tem Angela Davis, MC Zé, Aero Gonzalez, e uma série de outras produções que estão aí marcadas e que os professores podem procurar para ler. E aí, uma coisa que é importante comentar é em relação aos critérios que embasaram as escolhas das editoras, e que base nesse projeto é pensar obras que valorizem a identidade, a autoestima, a história e a cultura afro-brasileira, a história e a cultura da população negra no Brasil, obras que foram, a maior parte delas são produzidas por autores negros, mas tem também autores negros brasileiros, mas tem também autores negros estrangeiros, autores brancos, que trazem obras comprometidas com uma perspectiva antirracista. Há uma diversidade de gêneros literários também, então a gente tem romance, crônicas, contos, teatro, tem música, como falei, tem o álbum dos Racionais, e aí uma das coisas que o material apresenta, já encaminhando para finalizar a minha fala e a gente depois dialogar mais, uma das coisas que o material propõe é que seja feito um censo na escola, um mapeamento da presença negra e indígena na escola, que se faça uma avaliação institucional das relações socials na escola para que essa atuação se dê de uma maneira ampla e não como um projeto isolado de um professor. Se fala também de formação de professores, palestras e minicursos dados por outras pessoas que sejam convidadas, clubes de leituras e curadoria. O que esse programa faz, esse catálogo, é uma curadoria literária, mas ela não pode ser tomada como a solução ou como uma medida que sozinha vai ser eficaz. É preciso articulá-la com outras medidas também para que a construção de uma comunidade antirracista possa se dar e possa se realizar de uma maneira efetiva. E, para isso, ela precisa reunir a todo mundo da escola, inclusive as famílias. E era isso que eu queria trazer de início e depois das nossas perguntas a gente continuou o diálogo. Muito obrigada. Eli, com você a palavra. Você quer que eu compartilhe de novo ou você me pede? Qualquer coisa, eu te aviso quando eu passei. Beleza. Boa tarde. É uma honra também fazer parte dessa equipe que compõe esse projeto e, para além de uma honra, é uma grande alegria. Na próxima semana vai fazer um ano que eu recebi a primeira mensagem da Débora falando olha, vamos marcar uma reunião e que esse convite vem de um encontro que tivemos em que eu estava fazendo algumas reflexões sobre essa presença da literatura africana, afro-brasileira e indígena com as infâncias, instituições, porque o professor Cabenguele trouxe para a gente a questão das famílias, como é que essas famílias trazem essas questões. e aí eu refletia nesse sentido mesmo de como que as instituições que recebem essas infâncias agem em relação à literatura e ao universo que a literatura traz para essas infâncias. o primeiro ponto que a gente traz aí no catálogo é o ponto da negação do racismo, que também o professor Cabenguele trouxe bastante e traz muito em sua obra, essa negação de que aqui a gente tem no Brasil a gente tem racismo e aí a gente tem essas declarações políticas em pleno 2020 com esse negacionismo da existência do racismo ainda que nós tenhamos todos os dados possíveis para mostrar que nós vivenciamos esse racismo enquanto estrutura no nosso país. E dentro das instituições das infâncias o que a gente percebe é que essa negação se justifica inclusive em cima dessas infâncias não porque são bebês não porque são crianças não existe racismo na nossa instituição porque são bebês porque são crianças trazendo o racismo para esse lugar do lugar verbalizado que só pode ser esse o lugar do racismo do racismo verbalizado mas silenciando o racismo que é latente na ausência das narrativas não brancas dentro da escola dentro da instituição e ausência essa que é corroborada por essa comunidade escolar de alguma forma do contrário ela não estaria latente dentro desse território e partindo disso sentindo essa espécie de zona de conforto do eurocentrismo dentro da escola que muito se deve a essa comunidade que faz parte da escola e que faz a escola em si e se deve muito também a formação de professoras por isso que nesse processo a gente trouxe como ponto importante pensar essa formação de professoras e de professores porque sabemos que a formação inicial de professoras e professores ainda não traz essas narrativas essas potências como a Fernanda trouxe agora no final do catálogo essas escritas essas oralituras das pessoas negras dos autores negros e negras dos autores indígenas e das autoras indígenas então partindo desse princípio a gente foi pensando o processo dessas instituições de educação infantil mediante esse lugar esse território da leitura que é a biblioteca ou o espaço o livro em si que percorre a escola e na educação infantil a gente tem inclusive nesse processo todo uma propensão a questionar a legislação que a gente que a gente se refere quando traz as práticas antirracistas então a gente percebe muito assim ah mas lá na legislação o texto diz ensino fundamental não diz educação básica então há esse questionamento uma propensão a questionar a necessidade de se trabalhar o antirracismo já na primeiríssima infância na primeira infância e aí a gente entra como a Fernanda disse a gente está num momento em que e o professor Camenguele também trouxe na outra mesa a gente está num momento em que se fala de antirracismo o racismo já era uma fala tabu mas agora a gente se fala em antirracismo e isso permeia a sociedade hoje e dentro dessa fala dessa construção a gente vem pensando muito de como você esperar até ali o primeiro ano dentro dessa perspectiva que muitas vezes a instituição traz em relação à implementação da lei como a gente aguarda até os sete anos da criança para apresentar a ela uma cultura que já é ela como é que a gente silencia até os sete anos a existência dela nesse formato da literatura como que a gente vai negligenciar isso por sete anos e depois pronto agora vamos fazer porque está na lei então a gente precisa refletir essa relação também da escola e dessa comunidade com relação ao porquê dessa legislação e mais ainda com relação inclusive ao contexto das culturas infantis eu costumo dizer que as culturas infantis ela é articulada naturalmente articulada as culturas originárias e ancestrais quando a gente atua ali com as primeiras primeiríssima infância a gente percebe que a relação com a natureza a relação com a oralidade tudo nos remete a essas culturas a legitimação da oralidade que faz muito parte dessas culturas então o que a gente faz na infância é de alguma forma com o corpo todo com o corpo todo exatamente e o que a gente costuma fazer na primeira infância dentro dessas instituições o que a gente vem observando é que a gente tira isso da criança ao invés de potencializar isso na criança então dentro desse contexto a gente precisa pensar muito nesse espaço nesse território da literatura dentro do que a Chima manda atrás do perigo de uma história única então como é que a gente percebe esse corpo dessa criança essa oralidade dessa criança e essa relação da criança com o mundo que nos remete diretamente a essas culturas e a gente apresenta a ela uma outra história e uma história única e um espaço que representa apenas isso como trouxe o professor Cabenguelli que são os contos de fadas quem são as princesas quem são os heróis que essa criança acessa nesse momento até os sete anos se a gente partir da perspectiva de que não é necessário na educação infantil qual é essa cultura que a criança acessa quem são os heróis quem são as princesas e como é que ela vai se ver representada como a Fernanda trouxe também como é que ela se vê representada nesse momento de construção de identidade então a literatura ela tem um papel fundamental nessa construção da comunidade antirracista essa questão da palavra esse espaço da palavra a literatura é esse espaço da palavra e a criança ela está entrando nesse universo da palavra e a questão da cultura visual também a literatura infantil a cultura visual faz muito parte dessa construção da construção da identidade da criança e aí essa materialidade do livro é fundamental para a construção da identidade e dentro das instituições principalmente a gente precisa repensar que o universo que esse espaço da palavra vem representando para as nossas crianças e aí a gente tem que pensar que nesse espaço a gente precisa contemplar as cosmovisões os valores as epistemes né pensando aí como é que a gente negligencia da criança o conhecimento elaborado por povos que fazem parte da sua identidade né ou como é que a gente negligencia inclusive né a gente coloca ali no catálogo negligenciar a criança branca o entendimento de que ela não é um modelo de humanidade né porque ela também está criando uma identidade que não é real quando ela cresce com essa visão de que a sua humanidade é o modelo de humanidade então como é que a gente de alguma forma repensa essa construção desses espaços dentro da escola e aí também eu reforço né algo que a Fernanda já disse também a questão do tempo existe um tempo para as nossas epistemes para as nossas narrativas para as nossas existências estarem na escola fazerem parte desse território de literatura existe um momento para a gente ler um livro de literatura negra escrito por uma pessoa negra existe um momento na escola para ler literatura indígena escrito por uma pessoa indígena né então a escola precisa repensar essa questão de que não é o momento de que é o cotidiano e aí a gente pensa para além da legislação né gente é essa questão de não negligenciar esses saberes essas cosmovisões dentro de um processo né dentro de um território que se se entende como um território que precisa contemplar os saberes elaborados pela humanidade né então como é que a gente reconstrói a escola né e esse espaço da literatura inclusive de forma a contemplar as diversas cosmovisões e dentro disso né pensando voltando ali na legislação desde que enfim desde 2003 a gente percebe muito uma questão de mercado também nessa situação né então os livros começam também a ser produzidos para atender uma legislação mas de uma forma incoerente né dessa forma que não entende o que é essa narrativa o que são esses valores o que são essas culturas então a gente vê muito uma dificuldade né de compor esses acervos com com obras que realmente reflitam isso que a criança traz que a criança precisa né se relacionar então e aí nós temos um autor o Guerreiro Ramos que ele que ele trazia a questão do negro tema e do negro vida né então a gente percebe muito em em algumas obras essa existência do negro né da pessoa negra e também da pessoa indígena no caso é de uma forma que é um tema é um produto é uma coisa né não reverbera a vida ali né não é real então a gente precisa entender né que somos vida que temos uma cultura que produzimos saberes que a oralidade é legitimada em nossas culturas e o quanto isso faz é é diferença né e e dentro disso também a gente pensa as obras né pensando nessas obras que eu citei obras que trazem e aí algo que também o professor Cabengueri discutiu ali a questão da cor né então o foco daquela obra é a cor né e aí entra muito dentro do que a Fernanda falou né vai usar como instrumento instrumentalizar então aquela cor é bonita né aí traz a questão que tinha no chat na outra na outra mesa né o bombom né então vai construir na criança essa identidade de que ela não é uma vida de que ela é uma coisa né porque as características dela não não se referem àquele modelo de ser humano e vida né então ela pode ser outras coisas coisas inclusive né então a gente precisa repensar que obras são essas que nós oferecemos e o nosso catálogo ele vem também nesse sentido a ideia de dessa curadoria também passou por esse questionamento né essa história ela traz a vida né da pessoa negra ou ela traz a cor como um objeto de estudo né ou ainda né a gente também tem muitas obras que trazem o mito do branco salvador né então a pessoa negra a criança negra nunca é protagonista nesse momento ela sempre sofre e aí vem uma pessoa branca que salva essa criança então a gente repensar né esses processos e o catálogo vem nesse sentido de a gente pensar obras que contemplem esse protagonismo essa vida essa cultura essas cosmovisões e essas existências e aí acho que pode mostrar um pouquinho ali né o para criar crianças não racistas que eu entendo que essas imagens dizem muito né é aqui o Sam é em algumas conversas que já tivemos em algum momento ela fala da dificuldade das ilustrações né de uma determinada ilustração para uma história dela né e que ela virou outra pessoa e falou você não sabe o que é uma criança negra né então uma criança negra ela é vida e ela tem toda essa cultura dentro dela então uma obra para fazer parte de um catálogo nesse sentido ela precisa refletir isso né essa existência enquanto vida enquanto cultura né enquanto valores e aí a gente tem aí as obras desse primeiro momento aí né da infância e que que a gente pode observar o tanto traz cultura né o Amoras não tá aí ilustradinho tá aqui mas é por exemplo o Amoras o Emicida fala do abatalar né isso é trazer cultura não vou ficar falando da cor inclusive porque a gente tem uma relação com cor no Brasil que pode deixar a criança num limbo né porque diante desse processo de miscigenação que foi um processo inclusive historicamente violento a gente acaba deixando a criança num limbo quando a gente trata da cor então porque ela sabe ela se sabe não branca né porque a sociedade mostra o tempo todo pra ela que ela é não branca mas aquele livro que a professora trouxe instrumentalizando né como disse a Fernanda fala que pra ser negra tem que ter aquela cor de pele né representar aquela cor de pele e eu não tenho então a gente precisa pensar que não é isso né que não é isso que promove o antirracismo mas é a nossa existência e aí lá no Amoras a gente tem essa questão né fala do abatalar das nossas culturas dos ancestrais então é a partir daí que a gente consegue trazer pras crianças dentro da instituição esse universo que vai conversar né no material a gente fala do encontro e a ideia é esse encontro né a gente precisa trazer essas cosmovisões essas culturas pra esse encontro dentro desse território da escola e agora finalizando né a minha fala eu achei bem importante quando a Fernanda trouxe a questão das comunidades né a forma como ela trouxe e a questão do senso né porque eu entendo que pra além dessas narrativas estarem presente na materialidade do livro a gente precisa conversar com o entorno da escola porque no entorno da escola existem os guardiões dessa cultura né então tem lá a escola de capoeira que traz toda uma cultura é preservada né então tem o grupo de jongo né o maculelê então essas pessoas estão no entorno das escolas e a gente precisa fazer esse senso pra conhecer esse entorno também e trazer essa vida pra além da materialidade do livro imagina que quem conte essa história que tá dentro né desse espaço biblioteca seja alguém que seja guardiã dessa cultura naquela comunidade né então nesse sentido é importantíssimo a gente pensar um senso conhecer o nosso entorno a nossa comunidade as nossas famílias pra que a gente traga pra além dessa narrativa que tá dentro do livro o corpo né o corpo existente o corpo com essa cultura das crianças conviverem com essa cultura era isso agora a gente conversa por perguntas também já vou emendar aqui com umas perguntas que surgiram algumas são da mesa anterior mas que se encaixam perfeitamente no que vocês disseram e algumas são dessa já desse chat o Andrei Grijó pergunta sobre o papel do resgate das movimentações artísticas de cultura popular pro combate ao racismo nas escolas acho que isso tem muito a ver com essas culturas da infância e com essa sua última fala sobre o senso e sobre as manifestações culturais do entorno da escola Fernanda você já sabe o que eu vou perguntar Monteiro Lobato ler ou não ler e se ler como ler é possível reparar publicações de livros racistas e se for feito algo é bom para os futuros leitores como tratar é possível tapar a gente discute explicitamente são as perguntas da Samara Bispo Sami e uma última pergunta feita pela Patrícia daí a gente fecha esse bloco aqui como desconstruir a imagem do índio que acaba virando um personagem dentro das escolas a gente falou aqui de não tratar só em novembro e em maio a mesma coisa acontece em abril com as culturas originárias dos povos indígenas muitas vezes são tratados os indígenas como lenda e emendar a última pergunta que acho que daí abre para vocês para falar um pouquinho mais sobre formação de professores e daí eu já vou emendar uma pergunta minha assim mas trabalhar antirracismo na escola é só trabalhar a questão temática ou não vai além disso além do tema além do assunto além dos conteúdos a pergunta que chegou no chat foi nossa mas como vão saber dessas riquezas epistemológicas tecnológicas que chegam com os povos afrodiaspóricos como engenharia urivesaria se pouco ou quase nada se trabalha de áfrica pronto parei temos bastante assunto sim bastante vi que o chat está bombando antes de na verdade vou falar disso depois eu esqueci mas vou trazer na resposta sobre antirracismo ser apenas matemática em relação ao Monteiro Lobato essa é a questão que sempre vem e sempre volta eu acho que é um debate que a gente precisa muito fazer e eu acho que uma coisa fundamental você pensar quando a gente fala dessa discussão sobre o racismo Monteiro Lobato é tentar entender inicialmente o contexto no qual esse assunto o contexto no qual essa questão foi levantada anos atrás o quanto o que estava em jogo era pensar a adequação ou não da sua obra no contexto escolar considerando a legislação antirracista considerando a lei 1639 considerando o estatuto da criança e adolescente considerando uma série de elementos o Monteiro Lobato é publicamente denunciado como a obra do Monteiro Lobato é acusada de racismo em função de um desdobramento de uma denúncia encaminhada junto ao MEC feito por um técnico de educação em relação a adoção de caçadas de pedrinho na escola e aí no contexto dessa denúncia Nilma Lino Gomes essa grande intelectual pesquisadora negra fez um parecer um parecer assim extremamente fundamentado trazendo uma série de recomendações aos professores sobre como trabalhar o Monteiro Lobato em sala de aula então quando a gente fala sobre essa questão do Monteiro Lobato a gente precisa transformar isso que se transformou numa polêmica em um debate público sério e responsável tem artigos que mostram como o debate sobre o Monteiro Lobato foi distorcido transformado em censura perseguição do politicamente correto buscando uma nova inquisição destruição de livros querer acabar com o Monteiro Lobato enfim quando na verdade a gente tem o que eu disse inicialmente comunidades interpretativas que estão colocando em xeque muitos escritores canônicos estão colocando em xeque muitas vezes até mesmo a validade de suas obras até mesmo a adequação mas isso não se dá a partir de um gesto assim um capricho ah e o Monteiro Lobato não presta mas de pensar o quanto a sua obra está ou não atualizada e é adequada ao contexto pedagógico e aí é considerar também o quanto nós enquanto professores temos agência em relação àquilo que nós escolhemos ou não trabalhar em sala de aula mas pensando de maneira mais pragmática em relação à figura do Monteiro Lobato não posso ignorar o quanto o Monteiro Lobato está presente nas nossas bibliotecas das escolas o quanto ele fomenta o nosso imaginário inclusive quanto professores então o Monteiro Lobato está nas bibliotecas das escolas e aí a gente precisa pensar o que nós vamos fazer isso eu acho que é fundamental considerar que acho que ele pode até falar melhor do que eu sobre isso o quanto que apresentar o Monteiro Lobato muito cedo pode causar danos quase irreparáveis para as crianças inclusive considerando o quanto crianças têm dificuldade de separar essa questão do tempo histórico então um argumento muito comum é era um problema do tempo dele ele estava reproduzindo um preconceito da época as crianças têm condições de fazer essa distinção e de pensar que naquela época o racismo poderia ser reproduzido da maneira como é sem ter qualquer tipo de rechaço e que agora é diferente e pensar o quanto que é diferente mesmo mas enfim não entrar nesse detalhe mas é importante considerar também o quanto que é preciso queimar usar o fogo para que as crianças entendam o que é o racismo ou seja expô-las a obras racistas para que elas entendam então eu acho que a questão do Monteiro Lobato é pensar a adequação do ponto de vista da etapa da educação básica em que você vai discutir os personagens que ele apresenta na obra dele e eu acho que o professor precisa se perguntar se ele está preparado para trabalhar com essa obra em sala de aula considerando todo o imaginário que essa obra todo o imaginário racista que embase essa obra como a figura da Tia Anastácia e aí uma sugestão que eu dou e que eu acho que são coisas que eu tenho refletido na minha pesquisa e refletido como pesquisadora mesmo é pensar o quanto é possível fazer uma leitura não diria a contrapelo de Monteiro Lobato mas olhar para a Tia Anastácia com cuidado existe uma autora chamada Cedia Hartman que ela fala que na nossa história a história da diáspora africana muitos escravizados pessoas negras o único registro que se tem sobre elas é o registro da violência é o registro daquilo que foi feito contra elas não se registrou aquilo que elas disseram aquilo que elas pensaram e quando a gente olha para a Tia Anastácia no Monteiro Lobato ela não tem família ela não tem origem ela não tem pai ela não tem mãe ela não tem filhos ela não tem irmãos ela parece uma reminiscência da escravidão que não tem lar não tem nada e aí eu acho que um exercício interessante é pensar como seria o Instituto Pica-Pau Amarelo contado pela perspectiva da Tia Anastácia como seria imaginar para a figura da Tia Anastácia aquilo que no livro não aparece porque o tempo todo ela é referendada como aquela negra a macaca que pulou a macaca de carvão no mastro é pensar mobilizar com os alunos ou fazer feitos sobre a figura da Tia Anastácia considerando o que essas outras obras trazem para nós eu acho que é pensar que trabalhar Monteiro Lobato na sala de aula precisa ser acompanhado do trabalho com outras produções literadas especialmente de autores negros para estabelecer esses contrapontos para possibilitar que os alunos percebam as diferenças e entender que sim existe a produção desse imaginário existe uma obra que é atravessada por isso mas ao mesmo tempo possibilitar a partir do próprio uma própria personagem fundamental ali um outro olhar então estimular os alunos a criarem histórias sobre a Tia Anastácia procurar personagens outros tem a própria Bertoleza também pensar numa outra figura a Bertoleza do Portiço mas vamos pensar nessas figuras dessas mulheres negras gordas que são vistas como passivas submissas dóceis e o quanto isso está reproduzindo o olhar da mãe preta dá para pensar em vários trabalhos que tentem olhar para a Tia Anastácia e aí fazer com que os alunos reflitam sobre a figura da Tia Anastácia tentando imaginar para ela aquilo que o livro não consegue apresentar aquilo que o Monteiro Lobato não dá conta porque não quer dar conta porque ele não consegue imaginar uma vida ali para além daquilo que a cor dela expressa quem leu Monteiro Lobato sabe que a Emília ela tem mais elementos de humanização que a Tia Anastácia a Emília é uma boneca de pano quem fez a boneca de pano foi a Tia Anastácia inclusive quem cozinha é a Tia Anastácia a Tia Anastácia é a grande agente do livro a Tia Anastácia que faz o negócio acontecer ela que faz a comida ela que conta as histórias ela que faz essa que cria a Emília e a Emília se volta contra ela porque muito do racismo na obra é proferido pela compadre Emília então assim resumindo eu não sou acho que não é a questão de ser contra ou a favor Monteiro Lobato sala de aula mas é pensar como nós trabalhamos Monteiro Lobato sala de aula e entender como essa discussão foi feita de uma maneira assim ah estão censurando Monteiro Lobato não estão a obra dele está muito bem arreditada continua muito acessível todo mundo pode comprar tem na biblioteca e eu acho que vale a pena procurar os parceiros os parceiros da Lima Lino Gomes vocês encontram na internet eu tenho um artigo depois que eu terminar minha fala eu vou colocar o link aí desculpa pra vocês eu tenho um artigo meu sobre isso que eu escrevi sobre como essa discussão foi transformada em uma polêmica enquanto isso trouxe vários prejuízos então assim em relação a Monteiro Lobato eu acho que a gente precisa a partir desse repertório que a Tálaga e que a nossa formação nos dá tentar reverter isso olhando pra Tia Anastasia é uma sugestão que eu faço por exemplo em relação a esse trabalho e a outra pergunta que fizeram vou tentar ser mais o Monteiro Lobato ele me causa assim ele me exala na graduação eu escrevi dois trabalhos sobre o Monteiro Lobato escrevi um artigo sobre o Monteiro Lobato e eu fiz uma presença sobre o Monteiro Lobato meu mestrado quase foi sobre ele mas eu decidi não precisar ler uma barriga de Carolina não vou usar o Monteiro Lobato mas assim é uma questão que me toca muito e eu acho que a gente precisa olhar com cuidado com relação ao antirracismo ser uma temática em sala de aula o antirracismo como eu falei ele precisa se traduzir numa prática senão ele é apenas uma coisa discursiva performática eu sou antirracista eu compartilho um quadrado um quadro preto no Instagram pronto não a ideia é incorporar isso na prática existe um texto que eu também vou colocar o link para depois disponibilizar para vocês de uma pesquisadora norte-americana que ela questiona inclusive ela é contra listas de leituras antirracistas porque ela diz que as pessoas parecem esperar uma receita elas vão ler todos os livros e pronto se tornou antirracista quando na verdade isso se dá numa prática contínua e mais do que isso é preciso repensar inclusive essa ideia de que as obras produzidas por pessoas negras tem necessariamente propósitos educacionais então eu vou ler Tony Morse para predestinar o racismo não você vai ler Tony Morse porque você quer ler Tony Morse e essa obra vai te trazer várias pessoas para pensar mas você não pode ir com esse gesto de ler autores negros já procurando o racismo já procurando essas questões porque aí você cai numa armadilha de não ver questões humanas questões muito outras que estão aparecendo ali e aí ela defende que para ser antirracista é preciso procurar algo mais agudo e mais complexo do que o antirracismo nas obras mas inclusive mas vem como existe uma outra forma de vida ali uma outra forma de olhar o mundo e como que isso na literatura se dá de uma maneira muito complexa então ela fala assim inclusive se você quer ler um romance leia um romance não leia um romance já com a perspectiva eu vou ler esse romance para me educar porque isso é um contrassenso um pouco com a literatura porque de fato ela educa mas a ideia é pensar isso a partir de uma fruição do prazer de uma fruição estética a partir de uma relação de prazer com o texto a partir de uma estratégia sensível então eu acho que é muito importante a gente considerar que não se trata de uma temática simplesmente se trata de levar essas obras para fazê-los olhar para várias questões a partir de outros olhares de outras perspectivas eu vou trazer um exemplo o Abessão da Pele que talvez você já tenha lido é um livro que está na lista eu vi várias resenhas e ótimas resenhas sobre o livro mas está muitas resenhas focando apenas na violência em relação a esse livro que se viu falando da violência policial mas esse livro tem uma questão muito grande do luto o luto de um filho que perde o pai tem uma questão de um professor frustrado que não consegue se realizar enquanto professor e aí essas discussões ficam de lado porque só se olha para o fato de o protagonista ser um homem negro que acaba victimado pela polícia então assim é preciso olhar como que a gente como a gente está se aproximando desses textos e entender que o antirracismo não é falar sobre racismo e falar de ela necessariamente olha precisamos que eu vou ter o racismo racismo é feio mas levar a sério a produção dos escritores e aquilo que eles estão trazendo para discutir com a gente por fim em relação à questão indígena uma das coisas que os autores indígenas mais falam que os cidadores indígenas mais falam é que a noção de índia é uma noção homogênea racista formada nesse processo colonial e a gente precisa entender a noção de povos indígenas eles se identificam como Krenak Munduruku eles se identificam a partir de seus próprios povos de suas comunidades a noção de indígena barra índio é uma noção que se articula muito politicamente para conseguir fazer debates para conseguir uma série de direitos mas é preciso pensar que são uma série de povos e esses povos têm diversas perspectivas sobre a natureza sobre o mundo e uma das propostas que o Daniel Munduruku faz e está no catálogo é que ao invés do dia do índio seja o dia nacional da diversidade indígena para a gente justamente reparar essa visão que a gente costuma ter da produção do indígena que a gente coloca tudo num saco só quando na verdade não é isso então eu penso que trabalhar com essas produções precisa se dar ao longo de todo o ano letivo entendendo que não é uma coisa de uma data especial um outro exemplo Carlos Drummond de Andrade ele vive falando de Minas nos poemas dele Itabira e Itabira Conceição Evaristo tem uma série de poemas falando sobre Minas Gerais mas a Conceição Evaristo é uma mulher negra é possível fazer aproximações entre os poemas as noções de mineiridade como é que é a Minas Minas em Drummond como é que ele faz o poema sobre Minas em Drummond como é que Drummond faz um poema relacionado a Minas o amor que ele tem por Minas e Conceição que diferenças tem de perspectiva de metáforos que essas metáforas traduzem de diferença entre os mundos então assim é entender que essas produções podem suscitar questões que estão muito para além do antirracismo se a gente reduzir ao racismo eu acho que a gente está fazendo isso errado entendeu não é dizer não vamos discutir racismo mas eu acho que aí a gente está limitando de novo a produção dos autores negros a uma dimensão do racismo quando o tempo todo escrever é para mostrar a complexidade da nossa humanidade a gente já está estourando o tempo mas a Eli vai falar enquanto isso Fernanda pode colocar aqui no chat toda a referência bibliográfica que está todo mundo pedindo e falando eu tenho que sair daqui a pouco para uma reunião coloca a referência vai lá Eli eu vou eu vou primeiro responder a questão que a Fernanda colocou em relação ao Monteiro Lobato e as primeiríssimas infâncias primeiras infâncias eu tenho essa mesma perspectiva de que não tem como trazer não tem como ela falou da professora estar preparada não tem como estar preparada para trazer isso para o universo das culturas infantis como eu disse um momento de formação importantíssimo da identidade então trazer essa literatura nesse momento da primeira infância é uma questão muito complicada e entendo o quanto desnecessária se a gente pensar que nós estamos falando aqui de uma produção que potencializa essas existências dessas crianças e desse povo não tem por que a gente fazer o caminho contrário e trazer uma produção que a gente já entendeu que traz essa submissão dessas pessoas esse olhar de submissão esse olhar depreciativo então com as primeiras infâncias não tem esse momento eu fico imaginando que isso se daria ali sei lá pela idade do meu filho já daria para a gente fazer essas reflexões que a Fernanda pontuou em relação a esses personagens inclusive pensando em trazer as crianças para esse contexto histórico para esse diálogo com esse racismo que a gente fala muito que o problema do Brasil é inclusive não fazer esse diálogo também então talvez ali chegando no sétimo ano oitavo a gente possa começar a fazer essa contextualização dessas obras desses personagens e aí sim talvez trazer elementos desse tempo a gente não vai trazer elementos desse tempo para uma criança de três anos para uma criança de um ano então e como eu disse essa materialidade do livro a palavra e a cultura visual ela interfere muito na construção da identidade da criança então eu entendo enquanto desnecessário e aí eu vou voltar lá para as manifestações culturais que eu acho importantíssimo elas precisam estar presentes nessas narrativas que os livros trazem mas também precisam estar presentes enquanto presença viva mesmo e algo que eu venho percebendo é a importância de a gente trazer isso essas pessoas para a construção do currículo da escola então a partir desse censo essas pessoas vão circular por aquele território da escola elas precisam se ambientar porque qual é o caminho que geralmente acontece a gente chama essas manifestações culturais para se apresentar num momento específico e aí a gente volta para aquele questionamento do momento específico então eu levo um grupo com um atabaque num momento X do ano aquele atabaque não é um elemento natural dentro da escola ele tem um tempo para aparecer ali então a criança vai se construindo tanto as crianças brancas quanto as crianças não brancas vão se construindo como se esse elemento tem um dia para existir tem um dia para aparecer fora disso não está certo então a gente precisa tomar cuidado com isso então na verdade a gente precisa a partir desse censo construir uma relação com esses grupos que são guardiões como eu disse e a partir daí em algum momento pode até acontecer uma apresentação mas vai ser algo da construção coletiva território escola comunidade e esses grupos guardiões não vai ser algo que você chamou como um produto vem aqui faz uma apresentação de capoeira para a gente no dia X independente de ser aqueles dias que a gente pontua no calendário independente se você traz um momento essas pessoas já para se apresentar como um produto você já está construindo uma visão de que essa manifestação tem um espaço destinado a ela que ela não pode ser do cotidiano da vida então a gente precisa trazer esses grupos para dentro da escola para se relacionar com essa escola para contribuir na construção do currículo da escola e das práticas educativas e se vai acontecer a apresentação pode ser que sim mas não vai ser um produto vai ser uma construção e eu entendo que é importante nesse sentido em relação a personagem índio é algo que me toca muito porque tanto eles estão vivos que quase semanalmente a gente recebe notícias dos indígenas sendo mortos por questões dessa situação de racismo estrutural também da sua existência não ser benquista isso também a gente coloca ali no material e eu fico pensando do lugar que se dá para essas construções de saberes a construção de saber indígena ela entra na escola enquanto lenda não vou questionar agora esse conceito profundamente mas a gente tem outras construções e que aí são eurocêntricas que vem como mitologias ou seja como uma construção importante de saber são caixinhas diferentes em que se colocam então a gente precisa entender que a mitologia indígena por exemplo é uma mitologia que são diferentes inclusive entre os povos que são produções de saberes diferentes então a gente precisa desse outro lugar dos povos dentro dos povos originários dentro da escola a gente precisa reconhecer a construção de conhecimento desses povos enquanto construção de conhecimento porque se entra também com uma data efetiva uma lenda indígena e muitas vezes para além de entrar dentro dessa caixinha entra também mal estruturada ali recontada de uma forma a diminuir alguns conceitos alguns elementos que são importantíssimos para a construção daqueles povos então como é que a gente apresenta isso enquanto construção de saber e com respeito que merece uma construção de saber então acho que perpassa por isso que para além de pensar que não existe uma data para essas existências permearem a escola o território da escola pensar também que das produções de saberes desse respeito dessas produções de saberes quando a gente ouve a fala do Krenak por exemplo ele traz muito essa questão da construção mitológica do seu povo e a relaciona com a sua vivência existe o respeito na fala dos próprios povos a gente precisa dentro do território da escola também tratar com esse respeito porque isso também vai ser um processo natural a gente não vai instrumentalizar mas num processo natural as crianças vão crescendo ali naquela instituição entendendo que isso é uma produção de saber tanto quanto outras produções de saberes formação de professoras e aí eu acho que perpassa tudo isso que a gente falou a importância de que essas narrativas estejam presentes nessa formação e se não estiveram a gente precisa muito pensar o material traz isso também nesse momento da formação continuada o quanto é importante a gente permear essa formação continuada dessas narrativas em relação tratar essas 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 cosmovisões esses saberes enquanto temática pra mim só a gente repensando esse currículo a gente precisa colocar em pauta as questões do currículo decolonial dentro da escola ele tem que começar a fazer bater ali firme no chão da escola porque a gente tem aí os estudos nós estamos pensando nisso mas ele ainda não está batendo no chão da escola então eu entendo que o currículo decolonial ele precisa fazer parte ali do chão da escola e aí a partir daí a gente esquece essa questão de temática de sequenciada sobre de projeto sobre com duração definida e aí a gente sai desse lugar e a gente começa a pensar nesse encontro nesse encontro de cosmovisões gente estouramos todos os tempos mas está sendo ótimo a sortuda que ganhou o sorteio dessa mesa foi Rosângela Meireles Grabe então Rosângela em breve faremos contato para enviar o seu kit com o livro da Lélia Gonzales e Cadernos Negros volume 42 antes de agradecer e nos despedir queria lembrar que a gente continua com a programação desse seminário amanhã ao longo de todo o dia amanhã reiniciamos às 10 da manhã com uma contação de histórias em seguida temos uma mesa sobre novos imaginários por uma educação antirracista desde a primeira infância que retoma muito do que a Eli acabou compartilhando aqui na reflexão sobre educação infantil e anos iniciais amanhã também teremos uma mesa narrativas escrever-se negros no plural em que inclusive o Jefferson Tenório que foi tão comentado pela Fernanda estará debatendo mas teremos também Eliana Alves Cruz essa autora que está desponta com o grande nome da literatura temos a mesa vozes e corpos de mulheres negras transversalidades das literaturas negras com Lavinia Rocha Carmen Faustino e Verônica Bonfim que traz muito da interseccionalidade que foi comentada a partir do projeto à tarde ainda temos outra contação de histórias e uma mesa que traz um pouco mais conteúdos um pouco mais teóricos deslocamentos e perspectivas para o antirracismo com Renato Nogueira Erisvaldo Santos Elisa Larquem com mediação da Carol Rocha e um encerramento debatendo sobre o projeto de educação antirracista e a continuidade dele então e muita coisa boa por aí espero que vocês continuem conosco amanhã e eu passo a palavra para Fernanda e para eles se despedirem agradeço mais uma vez a atenção de todos eu acabei de dar uma olhadinha no chat tive muitos comentários a gente quer dialogar mais enquanto a Elisa se despede eu vou escrever meu e-mail no chat vocês podem anotar meu e-mail muitas pessoas perguntam quando que vai poder ter contato com os resultados da minha pesquisa e eu ainda estou escrevendo a minha tese minha barreta é Carolina mas com perspectiva já no que vem começar a publicar alguns artigos com relação a alguns resultados que eu já algumas coisas que eu tenho pensado que eu acho que dá para colocar para jogo mas agradecer muito o contato com vocês a atenção vou deixar meu e-mail então quem quiser mandar um e-mail eu me disponho assim dentro da medida do que for possível avaliando uma série de questões mas fazer esse diálogo com professores formação de professoras eu trabalhei com formação de professoras a partir de 4 de despejo anos atrás é uma área que me interessa muito poder levantar essas questões com mais tempo com mais consistência dialogar eu acho que eu estou aqui muito a minha ideia como pesquisadora é muito contribuir para a educação pública também para outros olhares então assim agradeço demais o contato a presença de vocês agradeço mais uma vez a companhia das letras e a Elipa nessa parceria é muito legal fazer essa mesa com você e ver a gente passando a bola mas tendo tantos alinhamentos mesmo a gente nem tendo conversado antes sobre como seria a mesa mas ver como que a gente está alinhada nessa perspectiva antirracista e é isso o que eu queria frisar nesse final é o quanto que a cena de racismo precisa se traduzir numa prática e tomando cuidado para as armadilhas que essa prática pode trazer e é fundamental que a gente lê acima de tudo ler esses autores estando dispostos a se surpreender e não já com imaginário pronto e tal mas é isso gente um grande beijo a todos um ótimo final de semana e muito obrigada agradecer também esse momento muito importantíssimo agradecer a Débora e a Patrícia que começaram esse diálogo com a gente a Rafa que tem uma mega paciência com a gente a Fernanda Fernanda Souza e a Fernanda Miranda também que não está com a gente aqui hoje mas também produziu material e agradecer realmente Fernanda a gente não fez nenhum combinado mas a gente está nessa mesma perspectiva e aí eu entendo que isso é a cara do material e espero que ele reverbere né e reverbere como disse a Fernanda não reverbere enquanto um manual mas que reverbere enquanto essas reflexões né de repensar de reconstruir de pensar nessas armadilhas também então que seja isso e bom final de semana e é isso pessoal obrigada ah só uma coisinha a Fernanda falou que ia deixar o e-mail eu tenho uma página chama Elibaiopretagogias então no Facebook daí quem tiver alguma dúvida quiser entrar em contato Elibaiopretagogias tá bom obrigada obrigada gente até amanhã às 10 da manhã espero vocês tchau